Jogo aberto SC, mais uma vez invadindo o espaço dos jogadores aqui da dupla Figueirense e Havaí. Dessa vez com o goleiro do Havaí, que já chegou no início do ano, o Renan chegou por aqui e conquistou nesses poucos meses a torcida havaiana. E claro, a gente veio aqui conversar com ele para saber como é que está essa adaptação do Renan à vida aqui em Floripa e claro, ao Havaí. Jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, Renan, como é que você vê toda essa adaptação de chegar aqui? Saiu do Rio, veio para Floripa, por enquanto estamos aí na metade do ano, parece muito com o clima e a cidade, né? Verdade, verdade, estou gostando muito, não só do clube, o Havaí em si, mas da cidade também, né? Sempre ouvi falar muito bem de Florianópolis e realmente, quando cheguei aqui, dito e feito. Não só eu, mas a minha família também, nós adoramos a cidade e o clube sensacional, torcida, enfim, tudo está me agradando muito e eu estou muito feliz aqui. É, mas não foi só o Renan que gostou da cidade, não. Ele veio com a mulher Thaís e com os filhos Mateus, de 6 anos e Júlia, de 1 aninho. E se depender deles, o Renan fica no Havaí por muito tempo. Olha, é sensacional, assim, minha esposa, meus dois filhos, o meu próprio filho mesmo falou que não quer ir mais embora daqui, porque está adorando a cidade, a escola também. Minha esposa também está, acha a cidade muito tranquila, sabe? Enfim, o clima também muito bom. Então, assim, está todo mundo bem adaptado, está todo mundo bem feliz. Mas, por falar em sequência no Havaí, olha a cara que o Renan fez quando eu lembrei ele que restam apenas seis meses de contrato com o Leão e que ele pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outro time. Mas a ideia dele não é essa. A minha ideia é permanecer assim, até porque estou vivendo um ótimo momento, tenho o carinho da torcida, da diretoria, do pessoal dentro do clube. E eu também gosto muito do clube em si, das pessoas dentro do clube. Então, assim, já criou uma identificação. Então, mas vai chegar o momento certo disso aí acontecer, dessa conversa acontecer. E aí a gente vai sentar direitinho e vai resolver. Revelado nas categorias de base do Botafogo, o Renan ficou quase nove anos no time carioca. Nos últimos, chegou a ser titular, quando o Jefferson servia à seleção brasileira. Fez mais de 130 jogos com a camisa do Alvinegro Carioca, mas decidiu, no fim do ano passado, não renovar o contrato. E ele explicou o motivo. Chegou um determinado momento que eu pensei, poxa, já estou em uma certa idade, 26 anos, e eu quero mais, quero algo a mais. Sabendo que o Jefferson tinha renovado o contrato lá, então eu pensei, poxa, vou buscar o meu espaço. Vou buscar ser titular, vou buscar crescer ainda mais na minha carreira. E aí foi quando aconteceu a oportunidade do Havaí. E aí abracei e estou aqui até hoje muito feliz. Feliz no Leão, o Renan quer deixar de ser conhecido como o sucessor do Jefferson no Botafogo. Para ser o Renan, goleiro capaz de ser titular em qualquer time do Brasil. E quem sabe chegar à seleção brasileira, assim como o Jefferson um dia chegou. E quem sabe chegar à seleção brasileira, assim como o Jefferson um dia chegou.